Aqui é o Og Ibrahim e este é o MSCast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, este é mais um MSCast, o podcast do MS Conecta que regularmente tem trazido para vocês aqui entrevistas e bate-papos com personalidades para falar do desenvolvimento, do crescimento do nosso estado de Mato Grosso do Sul. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com uma das personalidades mais importantes do estado de Mato Grosso do Sul porque comanda uma das instituições mais importantes do estado, Cláudio Mendonça, do SEBRAE-MS, faz parte do Sistema S, já está no seu quinto mandato, praticamente 16 anos à frente dessa instituição. Então a gente vai conhecer um pouco mais do Cláudio, um pouco mais da vida pessoal, exatamente o que o trouxe até ocupar essa diretoria, a presidência, de como diretor e presidente do SEBRAE-MS. Cláudio, bem-vindo aqui ao MSCast. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para essa conversa. Eu agradeço a oportunidade, obrigado ao Grupo MS Conecta por essa oportunidade de contar um pouco da história, do que a gente está aí trabalhando e construindo um pouco desse Mato Grosso do Sul, dessa história como um todo e dessa instituição SEBRAE, que a gente tem orgulho de estar à frente hoje como diretor superintendente. Na verdade, o SEBRAE tem um conselho, tem um presidente do conselho, que é o Marcelo Bertoni, hoje nosso presidente. Que é o presidente da FamaSul. Que é o presidente da FamaSul, Fidação da Agricultura, do qual sou diretor junto com ele lá também, sou diretor secretário da FamaSul, mas ele é presidente do conselho hoje e eu estou como diretor superintendente, que na verdade é o CEO, o que responde o dia a dia da empresa do SEBRAE. Aliás, você também passou pela presidência da FamaSul, não é? Aqui? Foi presidência de diretoria? Não, 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 eu ainda sou diretor. Ah, foi diretor, lá sou diretor-presidente, vice-presidente, financeiro e secretário. E hoje eu estou como diretor-secretário. Cláudio, como é que concilia tanta atividade em duas das mais importantes instituições, entidades daqui de Mato Grosso? Na verdade, lá na FamaSul tem uma parte muito secretariada do processo como um todo, mas lá o Marcelo Bertoni hoje tem tocado muito à frente o processo, então a gente está lá mais como um apoio também desse trabalho que ele tem feito, aí hoje é um trabalho muito forte, principalmente com essa questão do marco temporal e todas as questões que estão sendo discutidas agora, que ele está muito à frente disso hoje nesse trabalho, e a gente dá esse apoio aí junto aos sindicatos também para fortalecer o setor do rural hoje. Bacana. Cláudio, fala um pouquinho da tua vida pessoal. Nioakense, é assim que fala? Nioakense. Nioakense, lá nascido em Nioak, como é que foi a vida do Cláudio aí nesses últimos anos até chegar aqui? É, eu estudei, morei em Nioak até, morei em Fazenda um tempo, também morava em Chácara, morei até os 12, para 12 anos eu vim para cá, de 11 para 12, vim para Campo Grande para estudar e acabei ficando, fazendo uma história aqui. Lá meu pai vem, meu avô tinha comércio há 40 e poucos anos no mesmo lugar, meu pai tocou outros negócios, vários outros negócios, na verdade a minha origem muito é do rural, do produtor rural, e vim para cá para estudar, fiz economia, fiz direito, duas faculdades, uma de manhã e outra à noite, conciliei aí esse estudo um tempão, terminei a faculdade de Direito de Economia um pouco antes, juntei com mais dois professores. Formado aqui mesmo. Formado aqui, eu sou, formei na Federal, na Economia eu formei na Universidade Federal e em Direito eu formei na UNAES, sou da primeira turma da UNAES, Pedro Chaves ainda foi professor, essa turma toda lá. Terminei a faculdade de Economia, fui fazer, fui entrar para estudos, aí escrevemos livros, escrevi um, ajudei a escrever um livro, eu, o professor Hidro e o professor Renato, sobre cadeia da carne, fizemos uma pesquisa em dez estados, estudamos isso durante dois, três anos, aí depois estudei outras cadeias, então eu vi minha área de estudo mesmo, geralmente em cima disso. Desse trabalho aí fiz, no Direito também fiz um trabalho sobre os contratos de parceria pecuária, lá no Tempo, o orientador foi o Marco Antônio Cândia, desembargador. Disso eu fui para a FamaSul para ser assessor econômico lá, entrei como assessor para montar um departamento econômico na FamaSul, lá no final, no início de 2000. Fui montar um departamento econômico lá e aí fiquei dois anos e meio lá na FamaSul e o, no Tempo, o Léo Brito foi para a presidente do Conselho do Sebrae e me levou para diretor técnico. Aí fiquei dois anos lá como diretor técnico, em 2003 e 2004. Fiquei diretor técnico, saí, voltei, saí do Sebrae no Tempo, aí entrei numa empresa, acabei comprando uma indústria, pequena indústria de alimentos, que era a Natubom. Fiquei um tempo nesse negócio também, cheguei a presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação aqui no Estado e aí depois voltei para o Sebrae como diretor-superintendente. Aí estou até hoje no Sebrae em cima dessa linha aí de trajetória. Aí passei, antes até de coisa, fui presidente do Conselho dos Economistas também, que tenho muito orgulho de ter sido presidente desse conselho, uma equipe muito boa que tem no Estado, que a gente acaba nem sabendo que são economistas. Tem Paulo Ponzini, Jaime, você pega a Regina Ferro, o Tito, que está lá comigo também no Sebrae, a Sandra, a Maristela, toda essa turma aí que está ajudando bastante. São todos economistas, então eu tenho muito orgulho dessa turma aí também. Quer dizer, de Sebrae então, se for contar a época que você ficou como diretor, já são 20 anos praticamente, 2003, 2004, né? É, mas eu não tenho fora, né? É, mas como diretor-superintendente mesmo são já... 16 anos. 16 anos. 16 anos. Quase que cinco mandatos mais ou menos, que na época o mandato era menor um pouquinho, né, agora. O Cláudio, quais são os principais desafios que você vê hoje frente a uma entidade como o Sebrae aqui em Mato Grosso do Sul? É, olhar o Sebrae, né, que lá atrás, quando... O Sebrae tem 51 anos, né, tem uma história muito forte, tem um trabalho. Olha, eu sempre coloco uma coisa assim, as pessoas olham assim, ah, o pequeno negócio, o pequeno negócio. Se você pegar qualquer rua, né, principal rua, pega a principal rua do comércio aí de qualquer cidade, no Brasil todo, ela tem uma quantidade de empregos muito grande. E, às vezes, a gente dá muito pouca importância para isso. E a gente está vendo isso muito nos bairros hoje de estados como o Campo Grande. Os bairros estão criando seus núcleos de comércio muito independentes. Você pega aí Bom Pastor, Vitória Zéola, Rua da Divisão, né, as principais ruas desses bairros, elas são um comércio forte, pujante, e tem muito mais emprego, às vezes, que grandes empresas ali distribuídas. E acaba fazendo assim, o que os órgãos públicos até fazem, porque também não tem organização deles para isso. para ajudar. Mas o que a gente ajuda, esse pessoal? E aí entra muito o Sebrae. Olhar um pouco para a história, como a gente está falando um pouco de história, e pensar assim, quando eu cheguei no Sebrae a primeira vez, lá em 2003, que eu fui diretor a primeira vez, a gente comemorava quando a gente entendia 8 mil empresas por ano, 7 mil, 10 mil. Hoje nós estamos atendendo 70, 80 mil empresas diferentes, CNPJs diferentes todos os anos. Então, é um, assim, cresceu muito. E essa expectativa, esse trabalho de você ajudar, eu falo que é um negócio muito legal. Por que você está no Sebrae há tanto tempo? Por que você... Primeiro que eu gosto, eu gosto do que eu faço, eu acho que a gente faz um trabalho onde tem uma equipe saudável. Sim. Você está muito familiarizado com esse ambiente já há muitos anos. Eu tive a oportunidade de ser presidente também da Associação do Sebrae do Brasil, fiquei quatro anos, eu saí agora em maio desse ano, eu fiquei quatro anos na Associação Nacional do Sebrae, que tem assento no Conselho do Sebrae Nacional, então a gente já definiu a política do Sebrae no Brasil todo. Fiquei nesse trabalho. E, assim, é um trabalho legal porque você ajuda quem trabalha, ajuda aquele que quer ter um sonho, que tem um... Vou montar um negócio, vou abrir... Emprender alguma coisa. Vou empreender, como vocês aqui, né? Quando você... MS Connect, é um grupo, é um trabalho, pô, vocês estão querendo trabalhar disso, viver disso. E o que a instituição Sebrae pode apoiar, né? O que a gente tem de histórico para isso? O que a gente tem de possibilidades? Qual é a orientação, né? Que eu acho que o trabalho mais importante é dar orientação para que caminho seguir, né? E esse modelo, o Sebrae, é um negócio muito interessante, porque ele é um modelo... Nós temos um conselho, são 11 instituições. Essas 11 instituições, cada uma delas tem o seu trabalho, a sua vida e tem o Sebrae como uma vez por mês eles vão lá para a gente ver o estratégio, né? A estratégia, para onde vai, o que nós vamos atender e tal. E essa capitalidade, essa possibilidade de fazer parcerias, então, assim, você tem Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Federação das Associações Empresariais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Governo do Estado, a Universidade Federal, a Fundect, né? Que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Uma série de instituições que agregam... Isso. E aí, essa oportunidade de você... Quando for falar de crédito, você tem os dois bancos, os principais bancos do Brasil ali, que podem te ajudar nesse processo. Então, você tem essa onde lançar a mão de cada um desses conhecimentos para levar a melhor orientação possível para esse empresário, né? Então, a história, a lógica nossa de trabalho, e o Sebrae tem uma... Eu acho que das grandes vantagens do Sebrae, primeiro, essa conexão, né? Poder fazer essa conexão, mas a segunda é, realmente, essa capitalidade, essa troca que existe entre os Sebraes também. Então, não existe, assim... Apesar do Sebrae Mato do Sul, se é o Sebrae que a maior cobertura tem no Brasil, tem os números, assim, números absolutos, para você ter uma ideia, a gente hoje só perde, em execução de dinheiro do Sebrae Nacional, a gente só perde para Minas Gerais. O resto dos estados do Brasil... São Paulo não entra na conta. Eles não fazem essa mesma conta. Mas, por exemplo, é maior que Rio de Janeiro, é maior que o Paraná, é maior que a execução do Rio Grande do Sul, que são estados muito maiores que o nosso. Sim, claro. Bahia, qualquer um desses estados nossos. Então, assim, por que isso? Mas é uma troca. O que tem de bom? O que vai acontecer? Tem um podcast acontecendo lá na Bahia. Como que ele funciona? Pega lá, traz para cá, vamos aplicar aqui, vamos ensinar o daqui. Então, essa lógica que a gente acaba criando muito para poder ter conhecimento e consultores que possam atender a expectativa desses milhares de pequenos negócios diferentes, que são diferentes cada um. de uma coisa... E dimensões diferentes também, né? Do micro, aquele que perdeu o emprego ali na pandemia e está começando a tentar empreender com alguma coisa, até a empresa que já está mais ou menos estabelecida e quer crescer ainda mais, né? A atinge toda a gama de segmentos. A gente trabalha com... É o que você falou, com muita gente que... A dona de casa lá, que às vezes aprendeu a fazer um bolo diferente, está vendendo o bolo e se inscreveu no MEI e hoje é um micro empreendedor individual. Há uma empresa que já tem uma estrutura, uma startup que tem 20 funcionários, 30 funcionários, que a gente está trabalhando com eles também nessa mesma loja. Cláudio, dois, três anos atrás tivemos a pandemia aí, que eu acho que foi um divisor de águas para muita gente em vários segmentos, em várias situações. Que percepção que você tem do que mudou o meio empresarial de lá para cá? Como eu disse, reforçando essa questão de que muita gente perdeu o emprego, teve que ficar em casa e descobriu novas possibilidades. Mas o que você pontua realmente que... Qual foi a grande transformação que a pandemia trouxe para o nosso mercado em geral? A pandemia, para nós, vou colocar um pouco do Sebrae. Primeiro, olhando um pouco nós internos, eu lembro que em três dias, quando foi declarado a questão da pandemia mesmo, que era para ficar em casa e tal, em três dias nós tínhamos tudo funcionando online. Então, o Sebrae... Muita gente foi pego de surpresa, que teve que se readaptar a nossa vida digital, de repente... A gente já tinha ponto digital, todos os atendimentos já eram digitais. Então, a gente ampliou muito. O Sebrae, durante a pandemia, a gente aumentou em muito a nossa atuação. Por quê? Porque muito empresário ficou perdido. Muita empresa, o cara não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. E aí, nós tínhamos um número de consultores. Em três dias, nós estávamos com 150 funcionários em casa, todos eles com estrutura para atender o cliente. Consultores. Todos os consultores. Estou falando dos internos nossos. Fora os terceirizados, que são mais 300, que a gente já colocou na rua, durante a pandemia mesmo, no online e até presencial, para aquela coisa de biossegurança, como atender. Eu lembro que as primeiras ações que nós fizemos foi com os moto-entregadores. Os motoboys, os caras que entregavam. Que colocaram, para tudo quanto é lá. A gente colocou para eles, aí a gente pegou a Universidade Federal. Aquilo que eu te falei, a possibilidade. Pegamos a Universidade Federal, pegamos o pessoal especializado da Universidade em infectologista, etc. Aí eles deram um curso para esse moto-entregador, como que ele fazia uma entrega segura. Se ele não pegasse o produto, passava álcool, fazia isso. Então, tudo isso nós fizemos no planta de pandemia. Isso deu uma visibilidade ainda maior para a gente. A gente conseguiu atender muito mais clientes, porque eram muito mais rápidas as conversas do que o cara te deslocar, ir lá na empresa. E o empresário não tinha outra opção. Então, ele só tinha essa. Porque se você dá a opção para ele de presencial, ou ele vai ou não vai. Não tinha o que fazer. E aí, as pessoas também pararam e estudaram um pouco mais. Também muita gente foi, às vezes, estudando um pouco errado, num lugar assim que não com fontes tão confiáveis, que esse é um grande risco. Mas as pessoas foram muito mais para YouTube, para todas essas plataformas, para buscar informação do que fazer, como fazer. Quem não aprendeu a fazer bolo, fazer isso, fazer aquilo durante a pandemia. Então, isso mudou também o hábito de consumo. Isso mudou a forma com que o cliente acessa o empreendedor. E uma das coisas muito simples que nós fizemos durante a pandemia, que hoje é tão comum para a gente, com certeza que você vai para casa, você tem lá um... Hoje, ainda, um conselheiro falando, você tem um espetinho lá perto da sua casa que você gosta. Antes de você ir, você manda para o senhor Eduardo lá. Faz o meu... Estou passando aí para pegar daqui 10 minutos, 15 minutos. Isso não existia. Antes da pandemia, isso era muito raro. E para algumas empresas, principalmente no ramo de alimentação, o delivery para eles não existia. Eles foram forçados a entrar para isso. Então, assim, essa mudança, nesse modelo de pensamento e a agilidade hoje... Então, um dos grandes trabalhos que o Sebrae fez durante a pandemia foi ensinar a usar o WhatsApp para negócio. Vou falar uma plataforma, fora as outras todas. Todas as outras que existem, cada uma em gratuitas, que o cara podia usar e fazer. E quem não aderiu a isso vai ser eliminado fora do mercado. Não tem jeito. Então, manda uma foto da roupa aí que eu vou me olhar aqui na roupa para poder comprar, para fazer. Quer dizer, isso tudo, se a gente olhar 5 anos, 10 anos atrás, existia, existia, mas era muito pequeno. Mas era muito ínfimo. Era muito pequeno. Significante. Hoje não. Hoje é uma coisa... Eu acho que a pandemia fez com que o e-commerce se explodisse de uma tal forma em que as pessoas... Por exemplo, as empresas que não trabalhavam com delivery descobriram que o delivery funciona até melhor, passou a funcionar até melhor do que ele ter a receber as pessoas dentro da loja, do estabelecimento dele. Aquelas pessoas que ficaram dentro de casa descobriram o prazer de estar recebendo o produto. Foi uma transformação geral como um todo, em toda a sociedade. E também algumas outras tendências que a gente observa hoje, que é o quê? Com o isolamento. Porque aqui no Estado a gente ficou muito poucos dias realmente parados. Sim, sim. Mas teve Estados... Menos no país. Mas teve Estados que os caras ficaram quatro meses. Quer dizer, assim... Primeiro, um absurdo que foi feito em alguns Estados em cima disso. Mas isso também deu um senso das pessoas o seguinte, de isolamento. E ninguém gosta... Muito pouca gente gosta de ficar sozinho. Depois desse processo, hoje a gente está vendo o quê? Quando você faz um evento, os eventos estão lotando. Porque as pessoas querem conversar. A necessidade de voltar. A necessidade de voltar. Ter aquele contato pessoal. Ter os momentos importantes de você ir fazer uma troca. Então, tem por um lado que acelerou muito esse digital, essa forma digital de conexão, que hoje é muito comum, muito fácil. Mas também deu uma outra oportunidade. Por exemplo, uma coisa que... Para o nosso Estado, é turismo. O turismo, agora, está voltando ao normal. Vamos colocar assim. Mas durante o primeiro... O 2021 ainda. Em 2022... Se arrefeceu um pouquinho a questão da pandemia. Em 2020, quando estava em... Ainda no pico da pandemia. No pico da pandemia. Não tinha vacina. Eu lembro de uma diretora do Sebrae. Ela era diretora do Sebrae do Amazonas. Ela ia casar. E tinha comprado lua de mel para fora disso aqui. Um dia ela me ligou e falou, Cláudio, o único lugar que eu estou vendo que está aberto para as pessoas ir é Bonito. Porque Bonito ficou 40, 60 dias fechado. Porque nós fizemos um trabalho, junto com o SESI, com a Federação da Indústria lá, nós visitamos... Nós fizemos 650 e poucos protocolos diferentes para setores, para empresas diferentes lá. Cada uma delas. Nós entramos e mostramos como ele fazia o isolamento. O restaurante, uma mesa tinha que estar longe da outra, não sei o quê. Toda aquela história que foi feita, como atender, como... Então ela rapidamente abriu. Essa diretora, até hoje, ela me agradece. Ela falou assim, o único lugar que eu consegui, ela veio para cá, veio para Bonito, passou a Ludmel dela em Bonito. Por quê? Porque natureza. Isolamento, mas não é aglomeração. Sim, aglomeração, grande cidade. Então, assim, isso também, o turismo de natureza aumentou muito durante esse período e agora, depois que a pessoa descobre, acaba não voltando ao que era antes. Então, esses ganhos. Então, toda essa lógica de mudança, de comportamento, na verdade, a gente vê nesse momento. Então, muito legal. Bom, o Sebrae sempre foi uma entidade muito procurada, exatamente, para dar um direcionamento para os novos empreendimentos e tal. Com o advento da pandemia, você consegue dimensionar o quanto aumentou a procura? Porque eu imagino que tem surgido novos, digamos assim, empresários, novos meis, que passaram durante a pandemia buscando ajuda. Fala, bom, eu vou abrir meu negócio, mas eu preciso ter orientação. Você consegue dimensionar o quanto aumentou essa procura pelo Sebrae nessa época ou da pandemia para cá, mais ou menos? Olha, vou falar para você assim, números de 2020 para, de 2021 para 23. 21 para 23. 20 foi um ano, um meio, um ano, vou falar em, 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 em tamanho, né? O Sebrae Matosul multiplicou por 3 quase o ano de atendimento. Que louco. de 2021, 20 para 21 para 23 agora, esse ano. Então, esse ano a gente encerra, né? Os números que nós estamos fechando esse ano ainda, a gente multiplica por 3 o nosso atendimento que nós tivemos, quase 3, 2.8 mais ou menos, deve chegar, não fechou, mas ao que a gente tinha em 2021. Então, é... Isso não estava previsto, não, não. Não, a gente conseguiu também muito mais recursos dentro do sistema, a gente conseguiu fazer mais parcerias, né? Nós temos um trabalho e aí, é... Nesse trabalho, por exemplo, nós entramos muito com as prefeituras também, A gente trabalha com 37 prefeituras hoje. Então, a gente tem um contrato com cada uma delas, tem um trabalho muito forte nessa linha, então a gente ampliou muito também o nosso leque de parceiros para poder chegar mais próximo a esse cliente lá na frente. Diretor, o Mato Grosso do Sul está vivendo hoje um... Acho que, talvez, um momento, né? De crescimento e desenvolvimento que acho que talvez nenhum outro estado do país esteja vivendo, porque nós temos aí o advento da rota bioceânica, né? Que está abrindo, literalmente, um mar de oportunidades para Mato Grosso do Sul, interligando portos, interligando países, de uma certa forma. Como é que você vê, Cláudio, Mato Grosso do Sul daqui, vamos colocar aí, a gente tem mais uns 5, 10 anos ainda até isso, mais uns 5 anos até isso se estruturar, acho que de uma vez, mas a gente vai virar um assombro de desenvolvimento aqui, pelo que se prevê. Você concorda com isso também? Eu concordo que nós já estamos vivendo. A gente já vem, se você olhar o PIB do Estado, não vou me recordar agora exatamente, mas multiplicou por 2, por 3, nos últimos 5 anos. É um negócio absurdo, né? Explodiu. Advento de grandes investimentos. Muitas empresas vindo para cá. Pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, nós somos o Estado, um dos Estados que mais, o primeiro, o segundo Estado que mais cresce no Brasil, mas que tem maior investimento privado do Brasil. O individual, que as papeleiras, as pessoas de celulose. E também com maior geração de empregos do país também. Então você pega assim, Suzano investindo 16 bilhões, aí vem Aral com 16 bilhões, aí a Suzano, o 2, 3 anos antes tinha investido 15 bilhões. Esses investimentos, essa transformação, eu falo para você assim, eu fiquei 4 anos, eu fiquei como presidente da associação do Sebraes e eu viajava, ficava muito fora, ficava muito em Brasília. Pelo menos 2 vezes por mês, 3 vezes por mês eu estava em Brasília. E eu não viajei tanto no interior. Esse ano, de maio para cá, quando eu saí da Federação de Junho para cá, eu saí da Associação Nacional, eu comecei a visitar o interior. Então eu tenho andado 2, 3 municípios por semana quase. E é impressionante o crescimento e a diferença é que era 4 anos. Então quando você vai para alguns municípios... E é muito pouco tempo para a gente ter uma mudança perceptível. As pessoas falam, daqui é 4... Não, 4 anos atrás não tinha tido pandemia. A gente não sabia que era isso. Foi ontem. Parece que foi ontem. Então a gente olha... Ah, não, mas é Ribas, é... Agora, a gente esquece que é só pontual. Não, não, não. Vai lá em Chapadão. Vê o que aconteceu em 4 anos. Maracajú, Cidrolândia, Carapó. O município não tem nada a ver com o que era. Você passa, por exemplo, eu viajo muito ali para essa região de Chapadão, Rio Verde e tal, você passa na frente de Bandeirantes que era uma cidadezinha e você vê o desenvolvimento ali nas margens da rodovia. Você fala, nossa, crescimento absurdo. Bandeirantes mesmo e aí também não tem nada a ver com as papeleiras. Ali é soja e agricultura. Agricultura também. Esse crescimento da agricultura no nosso estado, há 10 anos atrás a gente plantava 1,7 milhão de hectares de soja. Esse ano plantamos mais de 4 milhões. E outra coisa importante que eu acho que é um dado... Desmatando cada vez menos. A gente tem que olhar um dado que é muito legal. lá na Federação de Agricultura tem um trabalho grande em cima disso. O SENAR faz um trabalho muito grande em cima disso. A gente tem um dado que todas as culturas aumentaram. A que diminuiu a área de 21 milhões para 17 milhões foi a pecuária. Mas não diminuiu o rebanho. Não diminuiu a produção. Não diminuiu o rebanho. Por quê? Aumentou a produtividade. Agora, sabe qual área que aumentou florestas remanescentes? Não é floresta plantada. O eucalipto aumentou 1 milhão de hectares em 13 anos. Quase 1 milhão. 900 e poucos mil. florestas remanescentes mais do que quintuplicar. O Gui demonstrou isso hoje lá no café. As florestas, para você ter uma ideia, é o seguinte. Nós tínhamos 10 milhões e 500 mil hectares em florestas preservadas no Estado. Agora nós temos 10 milhões e 800. Quase 300 mil hectares a mais. E aumentou a produtividade um monte e aumentou a preservação também. Então, a gente olha só por um lado de queimada. está melhorando muito. As coisas melhoraram muito. E com a rota e com essa continuidade desse trabalho, e aí eu falo o seguinte, a gente vem de bons governos no Estado há bastante tempo. Então, você tem governos melhores, piores, não vou aqui criticar e nem elogiar ninguém, mas eu coloco que existe uma política de Estado. Uma política de continuidade. Isso, não interessa o partido. Não, eles criaram uma política de incentivo à atração de empresas e todos esses governos seguiram nessa linha de atração desses grandes investimentos. Seguiram na linha de fazer... E aí, a gente colocando um pouco o último governo, agora o Reinaldo mesmo, e agora com o Riddle nessa linha, você coloca o seguinte, o investimento em infraestrutura do André para cá é uma coisa absurda. Triplicaram as rodovias no Estado. Não existiam rodovias ligando os municípios, eram dois, três... Agora você tem um monte de rodovias, conseguiram recursos com financiamentos e aumento de arrecadação e funder sul, sei lá, mas conseguiram aplicar o recurso e as coisas começam a criar uma malha logística muito melhor para a gente fazer com que o investimento possa ser feito. Quando você coloca numa área que tinha um milhão de hectares em pecuária, produzindo um bezerro, dois bezerro a cada dois hectares, três hectares. E hoje você tem produzindo quantos quilos de eucalipto por ano? Quantos de massa? Então, assim, precisou muito mais de rodovias, de coisas. Então, essa lógica econômica mudou totalmente no Estado. Você falou bandeirantes, bandeirantes vai plantar mais do que São Gabriel, que historicamente é o... Historicamente é um recordista de plantio. vai ter mais área plantada do que São Gabriel esse ano. Então, assim, estão competindo ali e isso não existia. Então, assim, essa lógica, né? E você começa a criar... Então, até que falta mão de obra para tudo. Toda segunda-feira lá na Fundrabe o Adhemar está lá falando ó, tem quatro mil vagas abertas, três mil vagas abertas e as pessoas não conseguem completar. Por que tem desemprego ainda? Porque precisamos... E aí entra... Capacitar melhor a mão de obra. Tem emprego, tem vaga, mas não tem gente para aprender. Tem vontade, jeito, com capacitação e com oportunidade de chegar nesse jovem e mostrar para ele a importância, né? Eu falo, uma coisa assim que a gente olha para a geração, não quer muita coisa e tal, mas você pega um cara que joga lá, né? Joga... O dia inteiro no videogame ali. É, um videogame desses aí, que no nosso tempo chamava videogame, né? Mas hoje, Playstation, Xbox, ou Nintendo, essa moçada tem uma habilidade com a mão muito rápida e com os olhos, com o raciocínio muito rápido. O raciocínio muito longe. Muito rápido. Eles são excelentes operadores de máquinas, por exemplo, de colher eucalipto. Olha só. É porque, é como eles trabalham com joystick. É um joystick. Então, eles podem, só que ele não vê isso. Ele não sabe disso. Ele não vê essa oportunidade. Ele não vê essa oportunidade. E às vezes, o cara deixa de ir para operar uma máquina dessa, operador de máquina é muito bem remunerado para os salários humanos. É um profissional específico. Lida com equipamentos de milhões de reais ali. Então, assim, e pode ser treinado muito rápido. Porque, com certeza, se você ou eu formos lá, não sei, não conheço tanto, formos lá pegar um negócio que tem 16 botões para você tocar, você vai ter uma dificuldade muito maior. Só que esse jovem, não. Ele só faz isso de olho fechado, com a mão para trás. Meu filho eu vejo lá jogando. Então, assim, quando... E tudo isso a gente tem que mostrar, porque as pessoas não conseguem ver essa oportunidade ainda. Mas está aí, está acontecendo. Então, é nessa linha de tentar. Eu sou um entusiasta do desenvolvimento e de uma sociedade melhor. Claudio, já que você falou nisso, eu quero saber agora como é que o Sebrae está acompanhando toda essa movimentação. Tecnologia crescendo, novas inteligências artificiais a todo momento, empresas surgindo e tal. Ou seja, novos conceitos em tudo que a gente está vendo. Como é que o Sebrae tem se preparado para, de uma certa forma, ser realmente aquele ponto de apoio e de orientação que essas empresas que estão chegando a todo momento estão precisando ou as empresas que estão chegando e as que estão surgindo. Porque, por exemplo, chega em Ribos do Rio Partos, surgiram grandes, novos negócios ali que nasceram ali, não vieram de fora nem nada. Como é que o Sebrae está se preparando para esse boom e está para acompanhar, na verdade, essa velocidade que esse crescimento está trazendo? Eu vou dar dois exemplos para você. Você falou aqui Ribas do Rio Pardo. Ribas, a gente trabalhou levantando para a Suzano, uma parceria com a Suzano, nós levantamos mais de 400 possíveis fornecedores, 700 possíveis fornecedores do cadastro. No final, 170 fornecedores desses estão vendendo para eles, negociaram com eles, criaram uma relação e o Sebrae criou essa oportunidade para eles, desde a rodada de negócio, de melhorar o negócio deles, até cumprir as questões de sustentabilidade que eles exigem. O ESG, governança, essa parte que é fundamental para a grande empresa, que a pequena empresa tem que se adaptar. Então, nós criamos toda essa oportunidade para que a gente possa ir para dentro da empresa, fazer capacitação de 6 mil horas com 170 empresas, mostrando para elas dentro da empresa, em curso, em sala, para que elas pudessem agregar esse processo. Mas, voltando para o outro lado, que você colocou na linha de startups, inteligência artificial e outros processos, em 2015, o Sebrae lá, em 2015, vamos lá, 8 anos, nós criamos um espaço chamado Living Lab, que é um laboratório vivo, que é uma forma de ajudar a essas pequenas empresas a pensar, lá no Living Lab já passaram mais de 900... A usar mais a tecnologia, né? A gente já passaram mais de 900 ideias de startups lá e algumas foram para frente, estão hoje, uma delas até está a capital aberto agora, vendendo 1% por 100 mil. Olha só. Ganharam valor agregado. tem valor e hoje estão fazendo trabalho. Então, assim, o que a gente tem nessa linha de apoio, aí não é nem nessa esteira de atendimento que a gente faz comum do Sebrae com uma... Onde a gente tenta aplicar a tecnologia que já existe no mercado para esse negócio. Usar o WhatsApp, fazer uma venda online, fazer isso, essa é uma linha. A outra linha é aqueles negócios totalmente disruptivos que a pessoa quer montar alguma coisa. Para você ter uma ideia, agora, em novembro, novembro nós estamos levando junto com a Fundect, que é selecionado por eles lá, oito empresas para participar do maior evento que eles chamam de Web Summit lá em Portugal para tentar arrumar negócios, investidores, internalização dessas empresas aqui do Estado. Oito empresas daqui vão nesse processo, vão passar para lá e nasceram aqui, são daqui. Com apoio não só do Sebrae, eu estou colocando o Sebrae é um desses que ajudam. Tem o Academy Hub lá do Senac, tem o do SESI, tem as universidades, a UFMS tem um trabalho muito grande com isso, ao CDB, então cada um desses contribuindo para que a gente tenha uma oportunidade para que esses pequenos negócios possam crescer e vislumbrar um mundo de oportunidades. Agora, no meio de tudo isso, a gente vê, por exemplo, tem se buscado cada vez mais, o Sebrae também é responsável na formação dessa mão de obra, que são lideranças, novos negócios, novas tecnologias, acho que tudo isso exige pessoas com cabeças novas. o que está sendo mais buscado no Estado hoje? Por exemplo, qual o tipo de liderança que consegue hoje se encaixar dentro desse novo movimento que a gente está vivendo? Voltando ainda um pouquinho em cima dessa questão da tecnologia, nós fizemos aqui em outubro agora, início de outubro, comemorando o dia da pequena empresa, que é dia 5 de outubro, nós fizemos o Empreende Fest. O Empreende Fest foi um evento com 7.300 participantes em dois dias, muito mostrando oportunidades de negócio para mais de 80 pequenos negócios que estavam lá apresentando seus produtos, mas também dando ideia para novas pessoas de montarem negócio, de oportunidade, de investimento, de acreditar nelas, de fazer grandes nomes e renomes nacionais. Mas o que o Sebrae faz para essas lideranças? A gente também tem um programa já de 5, 6 anos que nós estamos trabalhando, lá vão 6 anos já, criando núcleos no Estado de desenvolvimento. Então, chama Líder, é um programa de liderança, formação de liderança, nós começamos lá em Três Lagoas, lá existe um programa chamado Integra Costa Leste, são 11 municípios que participam, está funcionando, as pessoas estão se reunindo lá, definiram eixos de desenvolvimento e uma das questões que nós passamos muito, Og, é o seguinte, os políticos, os líderes políticos passam os líderes empresariais, as empresas não passam. Exato. Então, você pega assim, Três Lagoas, tem lá o supermercado do Joaquim, a família dele está há quase 60 anos tocando o supermercado lá naquela região. Estão rodando, há uma rotativa da liderança. Tem mais de 1.200 funcionários e eles, e qual é o empenho dele? O que nós fizemos nesse grupo lá e em mais 5, no Estado, nós temos 5 grupos hoje, tem o movimento da Pantanal, tem o grupo do Norte Forte, tem o grupo do Sul, pegar por 3, 4, 5, 6, 7 municípios, 10 municípios e junta um grupo para pensar aquela região. O que a gente mostra para esse empresário? A gente faz uma capacitação para eles durante um ano. A gente faz lá todo mês, uma sexta, um sábado, sexta-feira à noite, sábado, capacitação do qual é o papel dele para essa sociedade. Não me pergunte o que o Estado vai fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela sociedade. Então, a gente fala assim, você fica reclamando do prefeito, mas e o que você faz? Você está fazendo para melhorar a vida dessas pessoas. O que você está fazendo? Porque os prefeitos passam, mas o seu supermercado vai continuar aí, o seu posto, a sua loja de roupas, você está fazendo o que para essa sociedade? Por isso que eu sempre estive ligado e aí é muito pessoal. Não é só cobrar o poder público. O poder público é um reflexo do que nós estamos fazendo, nós temos que fazer nossa parte. Então, o poder público, o cara passa. Agora, o dono do posto de gasolina, o dono da lojinha lá, lá do bairro, ele fica ali. Ele está ali há 20, há 30, 40 anos. Vai permanecer e vai deixar para o filho, vai deixar para o neto. Qual é a cobrança que ele quer? O que ele quer de melhor para esse município dele, para essa região dele? Não é só falar da rua dele, não, mas olha, você quer uma educação melhor? Você quer ter um colaborador melhor para a sua empresa? Então, vamos investir mais na educação, porque lá na frente você vai ter um colaborador melhor, vai ter uma pessoa melhor para trabalhar junto com você. Então, é nessa lógica que a gente vem fazendo e trabalhando. Hoje, nós fizemos um evento agora em setembro passado, nós trouxemos aqui em Caburã de mais de 500 dessas lideranças, para olhar um pouco mais e trazer um pouco mais desse olhar de Estado. O que a gente pode apoiar esse desenvolvimento? O que nós podemos ganhar? O Estado, não é pessoal, o Estado, as pessoas, a sociedade. O que nós podemos ganhar com essas grandes empresas que estão aqui, com a rota bioceânica, com esse desenvolvimento da agricultura? O que nós podemos evoluir como sociedade? Melhor dizendo, até não é ganhar. O que nós podemos evoluir como sociedade nessa linha? Nós vivemos hoje em duas situações no mercado em geral, que é a seguinte, uma delas é a gente, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, que é na área de desenvolvimento de sistemas, tecnologia e tal, não sei o quê. Boa parte desse pessoal que está se formando nessa área está indo embora, molecada com 20, 20 e poucos anos para ganhar salário de 25, 30 mil reais que está sendo contratado por empresas de fora, porque é uma mão de obra escassa no país hoje, tem gente que vai para o exterior com isso. Por outro lado, a gente tem uma série de profissionais vindo para Mato Grosso do Sul para atender a instalação dessas empresas que estão nascendo aqui, mas que a princípio não teria uma vida perene aqui, ou seja, terminou a indústria, entrou em funcionamento, boa parte desse público voltaria, ou seja, nós perderíamos uma mão de obra. como fazer para manter essa mão de obra aqui, Cláudio? Qual a visão do SEBRAE para que a gente consiga trazer bons profissionais e que eles permaneçam aqui ajudando depois no desenvolvimento do Estado e não deixar embora essa mão de obra preciosa que nós temos, que é muito mais específica, com boa remuneração para mantê-los aqui. Qual é a tua visão sobre isso? A gente, vou dar um pouquinho depois da pandemia, essa turma, vamos concentrar nessa turma de programadores, sistemas. Pessoal mais da área de tecnologia. Com esta PPP que o Estado está fazendo agora, de colocar a infovia, colocar fibra ótica no Estado todo, esse cara não precisa trabalhar, ele pode trabalhar para qualquer empresa no mundo, aqui. Desde que a conexão dele seja boa, a empresa pode contratar ele. Já acontece em algumas semanas. Já acontece, a gente já tem. Durante, voltando o processo da pandemia, durante o processo, depois da pandemia, existiu no mundo os chamados nômades digitais. O cara trabalhava três meses no lugar, um mês no outro, ele aproveitava o mundo, ele aproveitava para conhecer, porque o horário de trabalho dele é na frente do computador em qualquer lugar do mundo. Ele não precisa de outra coisa a não ser uma boa conexão. Nós, junto com o Bonito, oferecemos isso, criamos um programa lá no tempo, não trouxe muita gente, mas colocou a gente no cenário mundial de uma rede de possibilidades de você ter um trabalho em cima disso. Então, hoje, através da Secretaria de Desenvolvimento, do Jaime, que é o secretário, o secretário executivo, que é o Bruno, e o Adhemar, que é da Fundação do Trabalho, junto com o Senac, lá o Vitor, da Fê Comércio, também, eles criaram um curso, estão fazendo um curso de programador aqui no Estado, para 200, a ideia é formar 200 jovens, pessoas que queiram mexer com programação, para eles programarem para qualquer empresa no Brasil ou fora daqui. Então, assim, dando oportunidade para eles de trabalharem, de desenvolverem uma metodologia melhor e poder ter espaço para crescer aqui dentro, e aí mostrar as vantagens do Matos do Sul de estar em um Estado que você tem quase tudo, porque não tem mar. Faltou mar. Não sei, eu acho bom, seria bom. Mas tem quase tudo, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida para as pessoas, mas tem que ter um emprego, você falou. Então, essa retenção, essa oportunidade, é só com o crescimento, é só com oportunidades, realmente, mostrando para essas pessoas que eles podem buscar o emprego para ficar remoto e trabalhar para uma empresa da Índia ou de qualquer parte do mundo aqui no Matos do Sul. E esse pessoal que está vindo para cá, que está aqui agora, que veio pela Suzano, vai vir pela Arauco e tal, você acha que a gente consegue reter boa parte dessa mão de obra aqui para exatamente trabalhar em outras empresas e tal? Porque o Estado, aos poucos, ele está se industrializando. Apesar de ser ainda um processo um pouco lento, mas aos poucos a gente está vendo algumas boas indústrias surgirem aqui. Uma matriz mudou muito. Antes a gente falava binômio, soja boa e tal. Nada a ver mais com o que é o mercado hoje. Então a gente tem uma história, uma possibilidade. Essas indústrias, é claro, quando vem a mão de obra de instalação, ela vai embora. Essa aqui vai montar essa fábrica em outro lugar. Na hora que terminar ali a Suzano, eles vão lá para Arauco, da Arauco, eles vão para outro lugar no mundo, no Brasil todo. Mas aquelas pessoas com qualificação maior vão ficar, muitas vão ficar. Suzano em Ribas aumentou 12 mil trabalhadores. Isso vai voltar para 3, 4 mil novos. 5, 6 mil vão embora de volta. Mas permanece. Mas permaneceram 5 mil ali. Uma turma considerável. Que vão tocar o negócio. Então acho que esse estado maravilhoso que a gente tem com certeza vai agregando cada vez mais oportunidades para o nosso desenvolvimento e para novas pessoas chegarem aqui. Mas também tem que ter espaço para o nosso aqui do Mato Grosso do Sul também aproveitar essa oportunidade. Bacana. Claudio, para a gente, já quase finalizando, quais os grandes desafios do empreendedorismo atual? O que você prevê? Por exemplo, quais podem ser os principais obstáculos, as dificuldades que quem quer empreender no Brasil hoje vai enfrentar daqui para frente? Ou já está enfrentando, talvez? Se você for parar só para olhar os problemas você não vai fazer nada. Nunca. É muito difícil. Mas também não pode ir às cegas. Primeira coisa que eu coloco se você quer empreender estude muito. Das bases do que você vai fazer, quem está fazendo, como fazer. Hoje você tem vários concorrentes principalmente. Você tem vários tutoriais aí na internet que te ensinam a montar qualquer coisa. Então olha, vê, vê, estuda, estuda, estuda. Porque na engenharia, você mede dez vezes mas executa uma. Se você medir só uma você vai executar duas, três. Porque você vai medir errado. Duas, dez. Então assim, mede antes de investir o seu... Invista tempo primeiro antes de investir dinheiro. Invista tempo no seu conhecimento. Segundo, persistência, olhar o processo, aprofundar naquela dedicação, ter muita coragem para fazer o investimento, mas olhar o mercado, olhar a concorrência e fazer um bom plano de negócio. Invista tempo em fazer um bom plano de negócio. a gente fala assim, ah, mas nos Estados Unidos eles conseguem fazer uma casa em um dia. Na China fizeram um hospital em dez dias. Mas eles levaram dois anos planejando antes. Eles se executaram em dez dias. Mas dois anos antes eles estavam encomendando as vigas, o concreto, isso, aquilo, aquilo. Então, antes de fazer, de sair montando e abrir o seu negócio, senta, desenha, olha, para isso o Sebrae está lá à disposição para ajudar. E outra coisa, inteligência emocional hoje no profissional, ela pode ser uma skill muito mais importante hoje do que a própria capacidade técnica desse profissional, porque hoje a gente vê que as pessoas, as empresas estão buscando lideranças que tendem, que têm um melhor relacionamento, que conseguem liderar equipes com mais facilidade do que aqueles profissionais extremamente experts, técnicos e tal. Ter inteligência emocional é ter uma ferramenta mais importante nos dias atuais? Com certeza. Geralmente as empresas contratam por competência, elas contratam pelo currículo, passou numa prova, não sei o que. Capacidade técnica. Capacidade técnica, mas demitem por comportamento. A demissão, geralmente, é por comportamento. Então, essa forma de se adaptar, de entender, de trabalhar, daí vem uma oportunidade para aqueles mais velhos até também, que têm mais essa questão emocional. Mais a vivência, experiência. Vivência, experiência. A importância desse reconhecimento, não só um lado, só o jovem ou só o mais velho, da complementaridade. Eu acho que tem que ter complementaridade em tudo, tanto na mulher e homem, quanto mais novo, mais velho, quanto aquele que é necessário, que fique lá, cara crachá, realmente, conferindo o número, como aquele que vai fazer, expandir o negócio e ter a coragem para aplicar novas tecnologias. Então, assim, fundamental relacionamento. Bacana. Bom, gente, esse foi um bate-papo, mais um bate-papo do MS Cast aqui, dessa vez, conversando com o Cláudio Mendonça, diretor-superintendente do SEBRAE. Quero agradecer, Cláudio, pelo bate-papo, a conversa fluiu rapidamente, a gente não vê o tempo passar aqui, assuntos importantes para o nosso Estado, e dizer que o MS Connecta sempre está de portas abertas para conversas inteligentes. Obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço muito, parabéns pelo espaço, pela oportunidade aí para a gente, obrigado, mas parabéns pelo papel, acho que nós precisamos, e você, uma pessoa que faz isso, inspirar pessoas para ser melhor amanhã. Bacana, obrigado, Cláudio. Gente, foi mais um MS Cast do MS Connecta, em breve nós estamos de volta com mais um bate-papo interessante para vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.